Fala aí minha galera linda, beleza? Então vou apresentar pra vocês um pouco da minha terra natal, minha querida cidade Mostrando alguns pontos principais desta terra pacata, desta cidade pacata Que é a minha linda Ipuêras Começando aqui, mostrando aqui a entrada Esta entrada aqui, da cidade Quem vem aqui do sentido Ipu Então vem com a gente, vem conhecer a minha terra Ipuêras Alguns pontos principais que eu vou mostrar pra você agora Vamos lá Estamos no bairro Estação E esta aqui é a Estação Ferroviária Cartão postal deste bairro, logo aqui na entrada da cidade Aqui há muitos anos atrás, tinha uma grande movimentação Onde tinha os trens de passageiro que transportavam o povo de cidade para cidades Bom, e esta aqui é a ponte do Idalho, sobre o rio Jatobá E esta aqui é o rio Jatobá, nesse período do ano É um período que ele não está mais correndo água Mas a gente mostrando pra vocês aqui O que você pode observar, né Tem este pedaço de ponte aí, quebrada Tem só uma parte Esta aí foi levada pela correnteza de uma grande cheia No ano de 1996 Depois foi construída aqui esta nova ponte Aqui ó, é a entrada de nossa cidade Quem vem aqui do sentido Nova Russas A entrada da cidade de Ipoeiras E aqui já mais na frente aqui A rodoviária de Ipoeiras Estamos aqui em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida Padreira do Brasil Aqui na entrada de nossa cidade de Ipoeiras Vamos aqui agora Bom, e esta aqui é o nosso açude cadeia Clima maravilhoso, agradável Um dos principais ponte de nossa cidade Pois ali, mais na frente Tem pizzaria Tem bares, restaurantes Onde a galera se encontra à noite Pra tomar sua cerveja Bater aquele papo Comer aquela pizza Aqui nesse calçadão Onde também muitas pessoas Fazem as suas caminhadas As suas atividades físicas E esta aqui É a igrejinha de Nossa Senhora Aparecida Que fica aqui no finalzinho Do calçadão do açude E aqui pessoal É o arco triunfal de Nossa Senhora de Fátima Implantado em 1953 Pela ocasião da primeira vinda Da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima De Portugal A esta terra A segunda visita aconteceu No ano de 2003 E a terceira No ano de 2015 E existe fortes relatos Testemunhos Depoimentos E pessoas que alcançaram curas Graças Milagres Na primeira Na segunda E na terceira visita Da imagem peregrina De Nossa Senhora de Fátima A esta terra Ipoeiras E agora Estamos aqui Na praça do colégio estadual Otacílio Mota Em frente ao colégio Onde a grande maioria Dos ipoeirenses estudaram Inclusive Ipoeirenses ilustres Bom gente E aqui É o Parque da Cidade Onde também Está localizado A Prefeitura Municipal De Ipoeiras Aqui no Parque da Cidade Tem esse parquinho Para as crianças Tem aqui O anfiteatro A biblioteca municipal Secretaria da Educação Temos também aqui A Academia da Saúde E ali A escola José Aluísio Aragão Bom e vamos mostrando aqui Também para vocês A igrejinha de São José Que fica localizado Aqui no bairro São José Nós estamos aqui No bairro Vamos ver E esta aqui É a igrejinha De São Francisco Padroeiro Desse bairro Bom estamos aqui No bairro Cajueiro Onde está sendo construído Esta capela De Nossa Senhora Das Graças Ainda está em fase De construção Não está concluída Como você pode observar Mas já Acontece aqui Anualmente Os seus festejos Bom Esta aqui É mais uma entrada De Ipoeiras Aqui quem vem Do sentido Serra Distrito Matriz Nova Fátima América E o município De Croatar Quem vem Este sentido Serra aqui Este aqui Esta aqui É a entrada De Ipoeiras Aqui é mais uma entrada Esta aqui Quem vem Aqui do sentido Ararindá Quem vem Do sentido Ararindá Tem que passar Por este local Aqui Por esta entrada E esta aqui É a praça Da igreja matriz Praça da igreja Nossa Senhora Da Conceição E como vocês Já puderam perceber Ipoeiras Ipoeiras é uma terra De um povo religioso Um povo forte Na fé E na devoção Principalmente A sua padroeira Nossa Senhora Da Conceição E aqui estamos Nós Mostrando A igreja matriz De Ipoeiras Para vocês Que nos acompanham Aqui através Do nosso canal No Youtube Edilson Salles Tudo a ver E aqui Exatamente Desse local Onde estamos No patamar Da igreja Também podemos avistar Lá no alto A imagem Do Cristo Redentor Cartão Postal De Ipoeiras E é pra lá Agora que nós vamos No último Chegamos aqui Ao Cristo Redentor Cartão Postal De Ipoeiras E é aqui do alto Onde nós temos A vista panorâmica Da nossa pacata Cidade de Ipoeiras E é com essa vista Aqui do alto Aqui desse local Que eu quero encerrar Aqui esse vídeo Agradecendo mais uma vez A vocês Seguidores Vocês inscritos Em nosso canal Um abraço Edilson Salles É nóis E é nóis E é nóis